Música As comissões de educação e ciência e tecnologia realizaram audiência pública para debater o projeto de lei que trata do calendário para a implementação da reforma do ensino médio no estado do Rio. Com vários segmentos envolvidos, o tema gera polêmica e dúvidas sobre a garantia de uma boa formação para os estudantes. No Rio, 80% das matrículas do ensino médio se concentram no setor público. Os demais se dividem entre o federal e particular. Os números revelam a necessidade de uma discussão aprofundada sobre a proposta, já que a maior parte dos alunos depende da escola pública. Nós estamos tratando de um tema muito delicado. Nós estamos falando da formação dos nossos adolescentes e jovens e essa formação tem consequências para toda a vida deles, consequências geracionais. Então isso não pode ser feito de maneira assodada. A lei federal que instituiu a reforma do ensino médio foi feita assim. Foi feita, entrou em vigor em 2017, com praticamente nenhuma discussão com a comunidade de educação brasileira. O Rio de Janeiro não precisa reeditar esse modelo. O que essa reforma aprovada no ensino médio, no governo do Michel Temer, traz é uma proposta de aligeramento do ensino médio. Ou seja, é diminuir a formação geral, fazendo com que o estudante possa concluir o ensino médio sem entender minimamente como funciona a natureza, como funciona a sociedade, tendo uma carga de biologia mínima, uma carga de física mínima, de história, de geografia. A única carga horária que fica garantida é a de língua portuguesa e matemática, o que é muito pouco para garantir uma leitura da realidade, para garantir uma leitura de como funciona o mundo. Como a pandemia trouxe grande dificuldade para o setor educacional, com escolas fechadas e aulas de vídeo que não conseguiram alcançar todos os alunos, a ideia é que o debate sobre a reforma possa ser ampliado até 2023. A carga horária é fundamental para que o ensino possa ser de qualidade e a redução no tempo de aula pode prejudicar os estudantes. A reforma tem implicações curriculares, por quê? Só o português e a matemática são obrigatórias. As outras vão depender dos critérios adotados em cada sistema de ensino. Ora, e a filosofia? E a sociologia? E a história? E a geografia? E a arte? E a educação física? E a química? E a física? E a biologia? Como é que vai ser isso? Além disso, tem repercussão aos trabalhistas, porque se não vai ter essas disciplinas obrigatoriamente, os professores dessas áreas do conhecimento, pouco a pouco, vão cair no desemprego. Pouco a pouco, os sistemas públicos não farão mais concurso para ter plantéis efetivos por 30, 35 anos. Não farão mais isso. A coordenadora do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação, Flávia Costa, apresentou o trabalho feito pela Seduc sobre a proposta da nova base do ensino médio vinculada ao Ministério da Educação. A implementação será gradativa e ficaria, em 2022, somente para a primeira série, em 2023, para a primeira e segunda séries e, em 2024, todo o ensino médio. Segundo a coordenadora, a ideia é possibilitar uma discussão ampla para a seleção das ofertas pedagógicas. Alguns representantes do setor não concordaram com a proposta, porque, segundo eles, ela não atinge os objetivos para as escolas públicas. A Secretaria de Educação trouxe uma proposta inicial, ainda muito incapaz de dar conta dessas preocupações sobre como a reforma do ensino médio pode aligerar, piorar, precarizar a formação dos nossos estudantes. Então, a ideia é que a gente ganhe tempo, faça um calendário onde a implementação da reforma deixe de se iniciar em 2022 e passe a se iniciar em 2023, para que, com isso, com o diálogo, ouvindo a sociedade, a gente consiga avançar para uma proposta que esteja em outro patamar para garantir qualidade na educação pública. Obrigado. 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 Obrigado.